Certo, vamos lá pessoal. Passo, um doce! É isso aí, goçada! Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Eu sou gaúcho lá de passo fundo Trato todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no palo O meu revólver vale, o buchinho está feito Mas se alguém me pisar no palo O meu revólver vale, o buchinho está feito Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina Quando vê o perigo Não sou nervoso e nem carrego o medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu meto o peito em qualquer pandango Mas quando eu me zango eu derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride o tundo Sou de passo fundo do planalto nec Eu sou gaúcho e se me agride o tundo Sou de passo fundo do planalto nec Terra boa, lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho e ser paço fundo Eu respondi sobre a terra do trigo Tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho ao estado do povo Rio Grande amado Orgulho ao estado do povo Rio Grande amado Eita, passo fundo bom Já respondi a pergunta, seu moço Me dá licença, vou ensinar o cavalo Brasil afora, atravessei os estados Troteando apressado e tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em passo fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Chega em passo fundo no cantar do galo Eita, passo fundo no cantar do galo É a partir da boa Interessante e afinala